E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dacia do canal Disciotec, seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço, então já vai se inscrevendo aqui embaixo que ajuda bastante e deixa seu like aqui nesse vídeo em clima natalino e senhoras e senhores, o A05 chegou, o A05 chegou, o A05s também. Bom, não acho que ninguém seja muito animado para a chegada desses dois celulares, né, claro, porque eles são celulares mais basiquinhos, então geralmente as pessoas não se animam muito com celulares basiquinhos, mas eu me animo, por quê? Porque eu sou do povo e o povo quer saber de A05, quer saber de A05s, o povo quer saber de Moto G14, o povo quer saber de celular basiquinho, sim, então não fiquem nessa aí de que, ah, é só intermediário, intermediário premium, não, as pessoas querem saber de celular dos 600 reais, dos 700 reais, dos 800 reais, né, dos 800 réis, olha aí. Então temos, temos o A05 e o A05s que vendem muito nas casas Bahia da vida e antes era do Baianinho, mas desde que o Baianinho virou carioca não é mais do Baianinho, agora é de casas cariocas. Bom, vamos lá então, pessoal, eles foram lançados, então, oficialmente, ambos os celulares, eu fico com o Baianinho na cabeça, tadinho do Baianinho. Matéria escrita por Gustavo Liminasso, então, editado por Wallace Moté aqui no Canaltech, vou deixar o link dessa matéria no comentário fixado para vocês assistirem e lerem, principalmente, né, porque geralmente é uma matéria você lê. E a Samsung anunciou os novos aparelhos de entrada que trazem algumas novidades, né, em relação ao A04, ao A04s, vou mostrar a ficha técnica dele aqui para vocês, a gente vai discutir, vai debater essa ficha técnica que é muito importante. Esse daqui é o A05, que tem duas câmeras traseiras e um acabamentozinho listrado, então, aqui na cor preta, aqui na cor branca e nesta cor verde-limão. Eles são iguais, visualmente falando, as bordas na tela não são tão grandes, mas, claro, embaixo ele tem, sim, uma borda grande, principalmente pelo formato de tela, né. Só o A05s tem o botão aí com o leitor de impressões digitais, então, esse A05, que é esse que eu estou mostrando agora, o mais básico, ele não tem leitor digital integrado, né, no botão liga e desliga. O A05s tem, então, já é algo que diferencia. O A05, ele é bem basiquinho, não tem nem leitor digital. O A05s tem, vamos ver aqui, então, o A05s. Este, este, sim, o A05s, que tem uma câmera a mais, então, se a gente pegar aqui o design dos dois, ó, esse, ele tem listras e duas câmeras, e esse é liso e tem três câmeras, ok? Além disso, ele tem umas especificações um pouquinho mais parrudas, mas aqui você vê verde, preto e branco também, e a bateria de ambos, senhoras e senhores, é de 5.000 mAh, com suporte de carregamento rápido de 25 watts, tá? E isso é um avanço também, porque se a gente pegar o A04 e A04s, até como está escrito ali antes, era só 15 watts, então, mesmo sendo um celular basiquinho, 15 watts é pesado, tá? 15 watts, quando eu digo pesado, eu digo, é complicado carregar um celular com 15 watts, é chato, é difícil, então, eles vão suportar 25 watts, finalmente, o que é uma evolução bem-vinda. Aí, pessoal, falando, então, da ficha técnica, o A05, ele tem um Helio G85, da MediaTek, e o A05s tem o famigerado Snapdragon 680, senhores. Então, vejam, não, o Snapdragon 680 não morreu, tá? Não morreu, eu sei que tem gente que gosta de zoar esse processador aí, mas, se a gente considerar que é um celular básico, tá ótimo, um 680, tudo vai depender do preço que ele vai chegar no Brasil. Mas, pensa, um Snapdragon 680, isso é o que eu sempre falei aqui no canal, para uma tia de zap, digamos assim, só vai assistir vídeo no YouTube, Instagram, Facebook, cara, é um ótimo processador para atividades no dia a dia, e, principalmente, ele é muito eficiente quando a gente fala de energia, ele gasta pouca bateria. Então, vejam só, o A05s é que é interessante, né? O fato dele ter o Snapdragon 680 e não um MediaTek genérico ou um Unisoc genérico, já me deixou interessado, sim, pelo A05s. Então, a ficha técnica aqui do A05, que é o mais básico, tela IPS LCD 6.7 polegadas HD+, Helio G85, 6 de RAM, né? Agora, resta saber se vai ser 6 de RAM mesmo, ou se vai ser 4 de RAM ou 2 virtual, mas acredito que seja um 6 de RAM, espero. Armazenamento de 128, câmera traseira de 50 principal e 2 megapixels de profundidade, câmera frontal de 8 megapixels, bateria de 5.000 miliamperes, com suporte a 25 watts e Android 13 com UNI-Core. Então, vejam, o A05, pessoal, é realmente muito basiquinho. O A05 é muito, muito, muito basiquinho. O A05 me lembra até um pouco o A03. Vocês lembram do A03? Eu trouxe o A03 aqui para o canal, né? Porque eu comprei ele. E o A03 também era nessa pegada aí. Sei, leitor de impressão digital, tela HD, sabe? Então, é um celular bem básico. Mas, honesto. Básico, mas honesto. Básico, mas ok. Justo, né? Então, se a gente pegar realmente o A05, olha, ele, na cor preta, aqui, é ok. É um celular ok. O grande detalhe nele é justamente o chipset, o Helio G85 da MediaTek. Por quê? Porque esse chipset MediaTek Helio G85, ele é um pouquinho, como podemos dizer, antigo. Então, ele é um chipset que, claro, para rodar jogos vai ter dificuldade. Nas tarefas do dia a dia, não vai ser a coisa mais rápida do mundo. Mas, é uma opção de celular barato. Uma opção de celular para quem está com um orçamento bem pequeno. Então, é o famoso celular quebra galho, sabe? Um Helio G85, 6 GB de RAM, pelo menos, né? Mas, é um celular bem quebra galho, o A05. Já o A05S, eu achei interessante. Porque o A05S, ele já tem um pouquinho mais de coisa, né? Então, a tela dele também, HD+, de 6.7 polegadas em tecnologia IPS LCD. Snapdragon 680, já é um chipset bem mais interessante. Mesmo vocês não gostando do Snapdragon 680, tá? Ele é mais interessante. 6 de RAM, 128 armazenamento, 50 principal, 2 profundidade, 2 macro. Câmera de frontal de 13, bem melhor que a frontal de 8, né? Bateria de 5.000 também, disponível no preto, prata, roxo, verde. E rodando Android 13 na Uni Y Core. Novamente, pessoal, celulares básicos mais o A05S, que é este, eu achei ok. Eu achei ok, eu achei honesto. Porque a gente tem que ter em mente o preço que esses celulares vão custar. Então, o A05 com o Helio G85, tenho em mente que ele vai custar o quê? No máximo 700 reais, 600, 700 reais? Ok, é o que tem pelo preço. E o A05S também. O A05S, ele vai custar o quê? No máximo uns 900 reais. Não deve passar disso. Ok também, né? Então, são celulares da linha básica da Samsung. Já achei mil vezes melhor que o A04 e o A04S. O A04 e o A04S eram complicadíssimos. Aqui já melhorou um pouquinho, né? Não está perfeito, mas melhorou um pouquinho. Vamos reconhecer que, pelo menos nesse ano, a Samsung deu uma caprichadinha a mais. E resta saber, claro, o botão... O botão não, perdão. Resta saber o preço que ele virá, né? E falando do botão, que é o que eu queria dizer, o A05S é o único, né? Que tem o leitor de digital e isso faz muito a diferença. Então, isso, com certeza, deve ser considerado também na hora da compra. Porque, querendo ou não, o leitor digital é uma praticidade muito importante no dia a dia e traz uma segurança para o celular. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Entre o A05S e o A05 existem grandes diferenças. Eu, com certeza, se alguém me perguntar um celular basiquinho, vou falar. A05S. Por quê? Porque o A05, ele é basiquinho até demais, sabe? Então, paga um pouquinho mais, leva um A05S, que vai ser algo mais justo, mais digno, mais honesto. O famoso celular aí, bom e barato, véio de guerra, né? O A05S. Novamente, eles foram revelados na Malásia. Então, a gente não sabe como é que eles vão chegar aqui no Brasil. Mas devem chegar ano que vem, com certeza. O que eu achei interessante é que ambos têm 6 GB de RAM, né? Então, o fato dos dois terem 6 GB de RAM já me deixam mais feliz. Pelo menos, não é 4 GB de RAM, porque vocês sabem que 4 GB de RAM, e eu falo isso aqui no canal sempre, 4 GB de RAM em 2023, indo para 2024, é muito complicado. Então, pelo menos, os dois têm 6 GB de RAM. Isso já me deixa menos preocupado, digamos assim. É isso, deixem nos comentários o que vocês acharam. Do A05, basicão, duas câmeras, sem leitor digital, Helio G85. E do A05S, três câmeras, com leitor digital, Snapdragon 680. E aí, os dois com 6 GB de RAM? O que vocês acharam desses celulares basiquinhos aí da Samsung, para o portfólio da Samsung no ano de 2024? Gostaram? Desgostaram? Deixem nos comentários o link para vocês lerem a matéria. Se está no comentário fixado, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou agradecendo já os membros do canal. Vou deixar o nome de todos os membros aí no final. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Em clima natalino. Até a próxima. Tchau.